Bom dia, eu sou Estevão Ribeiro, hoje teremos uma aula sobre as três energias do Tai Chi que definem o que é a essência do Tai Chi. Teremos primeiro uma parte prática, de qual vocês vão eventualmente me seguir, se quiserem. Depois teremos uma parte teórica e no final da aula teremos outra parte prática. Espero que vocês gostem, em nome do Tai Chi Sem Fronteiras, sejam bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Juntem as duas mãos abaixo comigo, lutante, fechem os olhos um minutinho só e observem. Juntem as duas mãos abaixo comigo, lutando, fechem os olhos um minutinho só e observem. Inspira pelo topo da cabeça, expira pela planta do pé, relaxa. Juntem as duas mãos abaixo comigo, lutando, fechem os olhos um minutinho só e observem. Juntem as duas mãos abaixo comigo, lutando, fechem os olhos um minutinho só e observem. As três posturas que chama-se oito métodos, Pá, Fá e cinco passos, U, Pú. Então, ao que se refere os oito métodos? São os oito movimentos, as oito energias que você exerce da cintura para cima. Oito, né? O que são os cinco passos? Bú, 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 Bú é cinco, Bú é passo ou base ou posição. Então, o que são os cinco passos? Andar para frente, andar para trás, andar para a esquerda, andar para a direita e permanecer no centro. Porque o centro é considerado uma direção, talvez a mais importante de todas. Então, oito mais cinco, treze. Por isso que a gente chama de treze. Treze é sempre esse número chave dentro do tai chi por causa disso. Porque todas as formas, lautear 19, não importa, qualquer tai chi, qualquer estilo, vai ter sempre que conter essas treze energias. A gente classifica como uma energia mesmo, o deslocamento para a direita ou para a esquerda, como se fosse uma energia. Então, qualquer estilo tem que conter. Muitas vezes, um dos exercícios que os professores fazem, alguns professores fazem tradicionais básicos. O que a gente fazia, a gente fazia, a gente fazia, era pegar uma postura. Vamos pegar, por exemplo, a postura Lanzaí. Lanzaí na 19. A gente faz isso aqui e abre. E aí dissecava quais são as energias envolvidas nessa postura. Então, você tem, no caso aqui, você tem ti, você tem sai, você tem cao, você tem tso, e você tem de novo sai e an. E no final, você tem o assentamento central, além do deslocamento para a direita. Então, você tem, em todas as posturas, uma maneira de relacionar ela com as três, com essas três que são básicas. É como se fosse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Mas os sustenidos e os bemórios, todas as músicas, se resumem a essa escala pequena de sete notas. Então, é a mesma coisa no tai chi. Tudo se resume a essas três posturas. Esse é o denominador comum. Tanto é que tai chi, antes de ser chamado tai chi, era chamado chi san chi chuan. Ou seja, o punho das três energias. Esse era o primeiro nome, antes de se chamar tai chi. Então, por que que isso é importante numa aula de chi kung? Por quê? Porque chi kung é você trabalhar a energia, literalmente. Né? E você trabalha as energias no estilo. No estilo chen, no estilo yang, no tai chi. Você trabalha as energias de que maneira? Né? O que que transforma isso no chi kung tai chi? Você trabalha essas energias sempre dentro daquela regra dos setenta por cento. Tá? Uma curiosidade, tá? Com relação a regrinha dos setenta por cento. Porque quando você trabalha a sua energia acima dos setenta por cento, ou seja, elevando a sua energia para extremos fisicamente, energeticamente, psicologicamente, quando você passa dos setenta por cento e chega perto dos cem por cento, continua sendo chi kung. É um chi kung. Tem certos chi kung, por exemplo, chi kung específico para algumas doenças, como câncer no fígado ou câncer no pulmão, e que vai levar você além dos setenta por cento. Você vai te empurrar lá porque você precisa de uma resposta radical para uma coisa que está te afetando radicalmente. Né? Mas o tai chi tem sempre essa questão da moderação. que é o ideal. O que é esse equilíbrio? Porque a gente fala assim, a gente sempre pode pensar assim, o equilíbrio é cinquenta por cento e cinquenta por cento. Você faz no meio uma balança, né? Cinquenta por cento e cinquenta por cento. Isso faz com que você tenha um equilíbrio dinâmico. Ou seja, não é um equilíbrio estático. Você permanece em equilíbrio durante a sua movimentação. Em vez de ir cem por cento para um lado, cem por cento para o outro, no qual você vai gerar o seu desequilíbrio. Então, muito bem. Só como curiosidade, essa ideia dos setenta por cento é muito antiga. Você tem essa razão de sete por dez. Sete por dez. Então, você já nos clássicos dos rituais chineses, que tem mais de dois mil e quinhentos anos, esse clássico dos rituais, fala que quando você perde uma pessoa da sua família, você tem um luto que vai durar, principalmente para o filho mais velho, vai durar dez dias. Os sete primeiros dias, ele vai ter, digamos assim, providências ou trabalhos mais, digamos assim, mais laidos. E os três últimos dias, então, ele vai ficar em isolamento total. Esse é só um exemplo. Cada ideograma chinês, quando você escreve, ele tem que estar inserido dentro de um retângulo de dez por sete. Então, isso é muito interessante, porque essa regra de setenta, setenta, trinta, está sempre com vários aspectos da cultura chinesa. E o tai chi encarna isso fisicamente. Então, quando a gente estiver aqui fazendo pom, você vai trabalhar pom. Aqui você tem exatamente isso. setenta por cento nessa perna, trinta por cento nessa perna. Setenta por cento nessa mão, trinta por cento nessa mão. Passei demais? Passei demais. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a forma. Eu vou continuar fazendo o espelhado para vocês. Vocês vão reparar que nessa forma, conforme o vídeo que eu mostrei para vocês aí sempre, ela vai estar começando sempre para a esquerda. Eu vou estar fazendo o espelhado para vocês poderem acompanhar que nem o espelho. Mas, a maioria das atitudes começam pela esquerda e acabam pela direita. Com exceção do último movimento, no qual você vai começar a fazer cotovelo e ombro para a direita, para acabar pela esquerda. Então, vamos lá. Inspira pelo topo da cabeça. Conecta com o céu. Passa do seu teto, do seu telhado. Vale em cima. Passa pelas nuvens, por onde está o dia chuvoso. Passa pela atmosfera. Vale em cima do cosmos. Traz energia do cosmos pelo topo da sua cabeça, pelo bairro I. Começa a expirar conforme você desce os braços. Inspira pela cabeça e já começa a expirar pelo ponto um dos rins da planta do pé. Ficando bem no centro desse ponto equivalente dos pés. Expira. Flexiona os joelhos. Vamos abrir mais do que o normal, porque a gente vai precisar de deslocamento lateral para não afetar os joelhos. Então, vamos abrir mais do que a largura dos ombros. Um pouquinho mais. E vamos relaxar. Fechem os olhos um pouquinho e vamos procurar as três harmonias. A primeira harmonia é a harmonia da mente. Escutar todos os sons à sua volta. Segundo a harmonia, a harmonia do corpo. alonga a coluna, cóccix pesado, o topo da cabeça leve, sente as vértebras se separarem sutilmente uma das outras. A partir da coluna, então, relaxa todo o seu sistema nervoso, relaxa toda a tua musculatura esquelética, abdica para o esqueleto, para os ossos, para os tendões, a função de ficar em pé, relaxa. Terceira harmonia, harmonia da energia, observa a sua energia interna, relaxa o baixo tântico, a partir do baixo tântico, vai acalmando toda a sua energia interna. Procura o conforto, a sensação de conforto, a partir do momento que você relaxa toda a energia interna, você equaliza com a sua energia externa. relaxa. 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 As três harmonias estabelecidas da mente e do corpo e da energia, você se conecta com as grandes realidades, o céu, a terra e você unidos. Ok? Vamos abrir os olhos devagarzinho. Preparar para começar a forma. E... A... 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 1 2 2 5 5 6 7 8 8 8 8 10 11 12 12 13 14 15 18 18 19 19 19 20 20 20 20 22 22 22 23 24 25 25 26 26 Tchau. 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 Pá. 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 1 1 2 4 5 2 2 2 2 2 3 5 5 6 7 8 8 8 10 11 12 12 Mais uma vez. 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 24 23 25 25 25 26 27 26 28 28 20 22 22 25 22 22 22 22 23 23 25 24 25 25 26 Amém. 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 Relaxa. 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 Amém. 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 Mais um dia no paraíso. Obrigado por terem vindo à aula. Agora a aula é um pouquinho mais para os professores. Eu vou explicar algumas coisas a respeito dessa forma. Essa forma, segundo a definição lá do governo chinês, ela se baseia no estilo Yang, no estilo Chen e no estilo Sun. Mas vocês vão ver, 99% é Yang. A maior parte do que a gente fez é estilo Yang. O que eles atribuem ao estilo Sun, por exemplo, é só esse movimento aqui. Para um lado e para o outro. E o que eles atribuem ao estilo Chen são essas explosões de energia na qual você bate com mais intenção, com mais velocidade. Ou seja, 99% do resto da postura é estilo Yang. Mas, para aqueles de nós que fazem estilo Yang tradicional, quando vocês forem ver no YouTube, vocês vão verificar várias diferenças. Eu, como sou mais tradicionalista, eu puxei estilo Yang para o estilo Yang mesmo. Então, vamos começar. Primeiro, a distância das pernas. Normalmente, eles fazem com a largura dos ombros. Mas eu acho isso muito difícil para a pessoa que não tem o hábito, porque vai acabar fazendo que ao aumentar o movimento, ela acaba levando o joelho para fora do pé. Porque o movimento é muito amplo, então é difícil a pessoa regular. Ou ela acaba o movimento do peso antes e os braços continuam mexendo. Que aí, ferem um dos princípios do Tai Chi, onde uma parte do corpo mexe, todo o corpo mexe. Uma parte do corpo para, todo o corpo para. Então, eu optei fazer uma base mais larga para que a gente tenha mais liberdade, tanto na mudança de peso, como no girar da cintura. Se você tem esse girar na cintura aqui, normalmente o seu joelho vai fazer isso ou isso que não pode fazer. Ele tem que manter o alinhamento com os pés e não entrar ou sair. Isso com relação à base. Com relação agora à posição das mãos. Com relação à posição das mãos, vocês vão ver, segundo o desenho do governo chinês, o pon é feito dessa maneira. Mas, no estilo tradicional, você tem duas maneiras. Como pode ser feito assim, como pode ser feito assim também. E eu utilizo, você vê, quando eu comecei a andar, eu utilizo um lado assim e no segundo eu já faço essa opção tradicional em vez de fazer essa. Por quê? Porque logo em seguida eu vou fazer ali. A mão já está lá e eu só trago. Em vez de ter que levar essa mão para lá para trazer. E são detalhes técnicos que talvez para as pessoas não tenham tanto interesse. Mas, para as pessoas que gostam de Tai Chi, eu sei que tem várias pessoas aqui que estudam muito Tai Chi, vale a pena ilustrar. Outra coisa. No final, no momento que a gente chega aqui, começa a fazer o Ti para o lado. Vocês vão ver que no vídeo, eles fazem assim. Eles põem o pé atrás e fazem isso. E a minha opção é já olhar para onde eu vou. E aí, então, eu vou. Essa é outra diferença. E, por último, a questão dos golpes de cotovelo. Cotovelo, quando você está fazendo estaticamente, sem se movimentar, no segundo a forma do governo chinês, você vai usar o cotovelo e vai bater ele aqui. No estilo chinês, assim como no estilo yang, nós temos esse golpe de cotovelo. O cotovelo fica ali. E no estilo chinês, você tem esse e tem esse. que eu vou usar só um segundo. A gente vai... Então, essa é a última diferença. A última coisa que é alterar. São pequenas alterações dentro da forma. Vocês podem procurar lá no... Se vocês quiserem procurar a forma no YouTube, o nome da forma é... PAFA, ou seja, oito estratégias ou oito métodos. UPU, cinco passos. PAFA, UPU, tá? Depois eu vou escrever e vou botar aqui no meu perfil mesmo. Vou compartilhar a versão do governo chinês para que vocês possam fazer uma comparação, principalmente os professores que entendem o que é o estilo yang tradicional, o que é o estilo yang do governo, o standard do governo e essas diferenças. É mais uma questão de opção. Se eu estou fazendo isso, e se eu estou indo nessa direção, eu quero que... que... o meu corpo esteja onde eu vou estar aplicando a energia. E não simplesmente daqui eu dou parte e eventualmente viro. Isso não faz muito sentido, por isso que eu alterei. Acho importante. Com relação aos fadinhos, a explosão de energia. Quando a gente faz... Explosão de energia... Nunca é uma coisa dura e bruta, conforme eu falei para vocês. O corpo tem que estar solto, para que o fadinho seja um fadinho de Tai Chi, não seja um fadinho de Karate, em que a pessoa vai dura com o corpo todo tenso. Não, o corpo tem que estar todo relaxado, para que o seu fadinho, a sua explosão, seja tipicamente do Tai Chi. A pera do Tai Chi. A pera do Tai Chi. A pera do Tai Chi. Amém. 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 Juntem as duas mãos abaixo do bumbum, lutante. Fechem os olhos um minutinho só e observem. Ok, abram os olhos devagarzinho. Assim, vamos conectar o céu e a terra, inspira pelo topo da cabeça, expira pela planta do pé, relaxa. A CIDADE NO BRASIL Lembrando que embora a teoria seja muito importante, o mais importante é praticar muitas e muitas vezes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua prática, pelas suas perguntas e nos vemos domingo que vem no Taís de Sem Fronteiras. Meu nome é Estevam Ribeiro. Bom domingo a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL